Comemorar e também tem que lembrar os nossos desafios. Comemorar porque as mulheres hoje já alcançaram uma posição na sociedade de respeito, de influência, de trabalho, muito diferente do que nós tínhamos há 50 anos. Se nós pensarmos que conquistamos o direito do voto não fazem nem 100 anos, então pensa como as mulheres foram ligeiras, não é mesmo? Se nós lembrarmos que 50 anos atrás, a maioria de nós não estaríamos numa manifestação dessa, muitos nem existíamos também, né? Mas nossas avós, nossas mães, não estariam porque era outro momento, era outra concepção que a sociedade tinha sobre o papel das mulheres e que as mulheres tinham delas mesmas, muitas vezes até não exercendo seus direitos como seres humanos. Hoje é diferente, a sociedade já reconhece. Aliás, eu estava vendo uma matéria que saiu no jornal hoje, dizendo que em 2001, 47% das mulheres achavam que as mulheres tinham capacidade para ser gestoras públicas. Aí fizeram, é uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, agora 79% acham que as mulheres têm condições. Isso quer dizer que subiu também a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, mostrando que a gente pode ajudar a melhorar as coisas. Mas é óbvio que nós temos ainda muitos desafios. E eu estou lendo aqui nas faixas. A questão do câncer de mama, a violência contra a mulher, a prevenção do câncer do cólon do útero, a valorização da mulher e a melhoria da saúde da gestante, o atendimento a mulheres vítimas de violência. Isso ainda é uma chaga grande da nossa sociedade. A gente assiste na televisão, ouve no rádio, inúmeras mulheres sendo mortas, muitas vezes por seus companheiros, que é quem devia proteger, quem devia amar. E isso a gente precisa enfrentar. Porque a violência contra a mulher, que é a violência doméstica, ela na realidade é a origem da violência na sociedade. Nós não podemos querer que uma criança que nasce e cresce, vendo a mãe ser desrespeitada, ser agredida, seja física ou virtualmente, poder depois dar paz para o mundo. Ela vai reproduzir o que ela vê. Então é fundamental para que a gente tenha essa consciência. E na semana passada, o conjunto de senadoras, nós fomos em doze no Senado Federal, apresentamos um projeto de lei para fazer com que a lei Maria da Penha não tenha brechas para que juiz nenhum solte um marido ou um companheiro agressor. Mudamos uma outra lei do nosso ordenamento jurídico e ainda que o delito cometido dê uma pena de menos de um ano, não vai ter direito a condicional. Porque nós não podemos ser condescendentes de um tipo de violência como esse. Porque, via de regra, onde tem violência contra a mulher, tem violência contra a criança, tem problemas na família. Então, se nós pudermos fazer alguma coisa em termos de legislação, nós temos que fazer. E as doze senadoras, independente do partido político, prefeitos, estão muito unidas nessa questão de defender os direitos da mulher. Assim como nós queremos também, na reforma política, que as mulheres possam participar com bastante condições de disputar uma eleição. Talvez até, se tivermos voto em lista proporcional, ser intercalado com um homem e uma mulher, que é da condição da mulher chegar no parlamento. E estamos preocupados também com a questão da saúde da mulher, que eu tenho falado bastante com o ministro Padilha, para que os programas de prevenção e de alerta sejam melhorados. E essa semana nós vamos apresentar no Senado aquele projeto que eu conversei muito na campanha e que eu acho que é o reconhecimento de um trabalho árduo das mulheres, que é a aposentadoria das donas de casa. Na quarta-feira, a gente protocola o projeto. É um projeto de lei de transição. Eu acho que vocês sabem que as mulheres já têm direito a contribuir com o INSS, as donas de casa, desde 2006. E contribuindo por um período mais curto, que é de 15 anos. E com um valor menor, aos 60 se aposentam. Mas nós temos uma faixa de mulheres de 55, 57, 58, 60 e até mais, que nem direito a contribuir tiveram. E nós precisamos fazer essa regra de transição. Então o projeto está exatamente para isso, para que com um período de tempo, curto de tempo, a contribuição da mulher já valha para ela se aposentar. Eu espero que a gente tenha as mobilizações aí para poder fazer o projeto avançar no Senado. Ainda mais, eu queria dizer para vocês que é uma honra muito grande estar representando a mulher paranaense lá. Eu sei que dos meus mais de 3 milhões de votos, eu tiro muito voto aí das mulheres. Talvez a maioria. Os homens me apoiaram também, né? Mas as mulheres com certeza muito. Então, tudo bem? Então nós temos a responsabilidade de estar lá defendendo o direito das mulheres, defendendo o direito das crianças, defendendo uma sociedade melhor. E eu peço a Deus que me ilumine muito para que eu possa fazer com que essa expectativa do povo paranaense, principalmente das mulheres, possa ser atingida. E a gente faça com que as ações do Senado, aquilo que a gente faz lá no cotidiano, possam atingir a vida das pessoas aqui na conta. E vocês, senhora, valeu a pena a gente ter votado, ter participado do processo, porque isso está fazendo com que a vida melhore. E quero que vocês participem com sugestão, com apoio, mas sobretudo com crítica também. Nós temos o nosso site, tem os nossos telefones, a Toninha vai passar isso aqui tudo para vocês. Manda crítica e muitas vezes dizem, senhora, Gleice, não é isso não que tem que fazer, tem que fazer diferente, porque o mandato só vale a pena se realmente tiver a consistência de representar o que as pessoas pensam. Senão a gente vai ficar com o processo de isolamento e não vai conseguir fazer as mudanças. E quero dizer, prefeito, também que eu estou à disposição aqui do município, do nosso litoral, tenho acompanhado muito o processo todo da instalação da Tequinte, da nossa base aqui, já fiz reunião também na Petrobras. Queremos trazer mais investimentos aqui do pré-sal, e o pessoal está consciente disso. E cada vez mais nós temos que melhorar e valorizar o litoral paranaense. É um litoral bonito, é um litoral pertinho da gente, para a gente vir aqui, passar e distanciar. O povo daqui trabalhador merece e precisa de mais investimentos. Então, quero me colocar também à disposição, da prefeitura aqui, de todas as lideranças, para que a gente, unindo esforço, possa avançar. E dizer às mulheres, que quero deixar aqui um grande abraço, parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres, as mulheres vão fazer a diferença no mundo, não é porque nós somos melhores ou piores que os homens, não, mas porque nós temos diferença, temos um outro olhar sobre a vida, de valores, de cuidado, de sensibilidade, e isso precisa estar no cotidiano. Por isso que é importante as mulheres participarem da política, estarem presentes no processo de decisão. E por isso é tão importante nós termos uma presidenta mulher. A Dilma não vai mudar as coisas do dia para a noite em relação às mulheres, porque ela é uma mulher no poder. Mas com certeza ela abre portas para conscientizar mais mulheres para participar. E eu acho que teve duas atitudes dela que foram muito legais nesse início de mandato. A primeira foi o pronunciamento que ela fez em cadeia de rádio e televisão. E fez um pronunciamento dirigido à educação, que é a sustentação da sociedade, falando para as professoras, para as educadoras. E a segunda foi agora. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, as políticas econômicas que o governo possa ter, segurar a inflação, ela deu reajuste no Bolsa Família, melhorando a vida de muitas famílias e principalmente de muitas mulheres, porque são elas que recebem o benefício para ajudar a cuidar das suas famílias. Então faz diferença sim um olhar nesse sentido. E eu espero que daqui, nesse movimento, a gente possa ter muitas vereadoras, prefeitas, deputadas, senadoras, governadoras, que a mulher queira participar. Porque nós podemos, ao lado dos homens, construir um mundo melhor para nós, para os nossos filhos e para as nossas famílias. Então, parabéns e feliz dia das mulheres.